E a Covalimanian estrada ligação posto administrativo Tilo Mar Baposto, administrativo Fatumia e a Fatintolo B.C. Coto. Também pacto Rússi Udang e a Semana Coto. Quarta-feira, N.E. Baira T.L.I., administrador posto Fatumia, Geraldo Orleans, informa, estrada ligação posto Tilo Mar Baposto, Fatumia. Agora, retangamiaça, Coto e a Fatintolo. Dificulta transporte público. A Nessan, careta boa tira, la belehalo viagem, Baposto refere. A Nessan, careta boa tira, la belehalo viagem, Baposto refere. A Nessan, careta boa tira, la belehalo viagem, Baposto refere. Administrador posto N.E. considera, situação N.E. belafou impacto da economia povo N.E. E a posto administrativo Fatumia, também apreço necessidade básica a beleçae. A Nessan, autoridade posto N.E.B. e a área fronteira, o subautoridade relevante. Belé toma atenção, rodebelé evita transição ilegal, Sira e a linha fronteira. Entretanto, posto Fatumia, geograficamente, rola parte e a oeste, russi capital, Cova Lima, roda distância, quilómetro, limanuno, recintolo, roda total população, ramudo, corriguntolo, recintolo, russi, sucutolo, russi, Cova Lima, Carlito dos Reis, RTTL. E aí, até os espectadores já trouxeram as informações que vocês estão se inscrevam. Não há nenhum botão de notificação ou de fazer comentários no Fai Toutan, mas me desceram.